Salve rapazinha, mais um corte bem simples de hoje aí, beleza? Aqui ó, vou usar cinco cores, azul escuro, azul claro, roxo, branco e roda Vocês vão pegar, colocar a regra aqui ó, na posição aqui ó, aqui ó Vocês vão deixar bem mais larga e vão cortar E aqui ó, vão colocar a regra assim e vão cortar também Vai ficar assim ó O importante é aqui começar assim e engrossar subindo aqui ó A gente vai pegar aqui a faixa do meio ó Pega a regra e joga pra baixo Certo? Jogando aí, pra baixo Agora vamos colar tudo A gente vai colar tudo isso aqui na sequência agora, beleza? Vou colar tudo e volto com vocês aí, já já Dando mais dois cortes pra cá ó É um x-sinplão do sinplão mano E fica show na pipa Beleza? É nóis Voltando aí rapaziada, posso colar tudo na sequência Vai ficar dessa forma a folha de vocês, vocês podem fazer o que tá assim se vocês tiverem também ó Bem assim, mas fica bem da hora também ó Noicado aí, tá começando Aí vocês vão fazer o seguinte Aqui a gente começou fino aqui e terminou grosso Agora a gente vai fazer daqui pra cá ó Começar fino e acaba grosso Começa da largura da regra e acaba grosso Aí, no final lá, eu tô fazendo aqui ó Da largura da regra, começando fino Vocês podem começar assim na largura E terminando da largura que vocês quiserem Vocês vão colocar a regra aqui ó Vão cortar Pra cá E cortar pra cá ó Passar esse jeito Vai ficar igual aqui ó Se não faz isso daí, eu vou cortar E já volto com vocês pra embaralhar a cor É nóis Voltando aí rapaziada Cortei aqui ó O meio aqui, comecei fino Que ele nobrou Aí você vai só do seguinte Vão pegar do meio Como aqui a gente já conhece o pré do meio Aqui você tem que terminar e baralhar Sempre lá do meio também Então aqui ó Pega o primeiro aqui No meio E joga pra baixo Ó Eu vou de cima pra baixo Não tem resistência Vai ficar ruim Tá bem show Tá muito louco Agora isso aqui Fica 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 da hora Fica Fica muito louco É colar tudo E eu volto mostrando pra vocês Todas as folhas Como ficou É nóis Sabe rapaziada Voltando aí ó O corte ficou pronto X Simples Mas muito louco né Fica da hora no pipa Simples Fácil de fazer Fica show de bola no pipa E o corte ficou assim ó Fica que isso é maneiro ó Fica da hora Esse daqui ficou muito louco mano Todos ficou da hora Mano Esse aqui ó Fechado Esse aqui também ficou louco Tá da hora mano Pra molecada aí Que quer pegar as mãos Corte E corta Simples E bonito aí ó Da hora também ó Tudo bem show mano Fica da hora Tá muito louco rapaziada Esse aqui é uma base aí ó Como vai ficar A pipa é um de 70 mano Cachoa Fica muito louco E mesmo rapaziada Já tá escolhendo O papel desse daqui Tá chapando a pipa de 70 Pra vocês verem como que fica E volto com a última parte do vídeo aí Fimão É nóis Sabe rapaziada Voltando aí mano Com a última parte do vídeo Nossa pipa X de 4 cortes Ficou pronto Simples de fazer Bonito Fica show aí mano Qualquer noção aí Tá da hora Fica bonitão Primeiro Nem simples Passa Agora não tem desculpinha Bora pular papel Molecado Quem não for inscrito aí Se inscreve aí no canal Dá like aí no vídeo Pra ajudar o canal Porque isso ajuda pra caramba Pra mim Partilha o vídeo Nas redes sociais Camarada pequeno E é nóis mano Tamo junto Bora pular papel E fui Tchau 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 Tchau